Salve galera, cês tão de boa? Continuando aquele vídeo de playlist de trap 7, dessa vez eu vim com a parte 2, com novas músicas, alguns novos artistas e é claro, venho também com aquela vibe de pre. Mas antes de começar o vídeo, eu passo que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e me segue nas redes sociais que tá aqui na descrição, beleza? Me segue lá no Instagram, curte minhas fotos, curte meus desenhos, manda um salve, isso aí, muito obrigado. Então agora, bora lá pro vídeo. Iniciamos a lista com o Suicide Boss, que é uma dupla de trap muito épica e que tá conseguindo um bom reconhecimento ultimamente. E a música que eu coloquei nessa lista é a Kill Yourself, que é uma música muito top, mas ela também se destaca por causa de um vídeo que fizeram e colocaram essa música, o vídeo dos Simpsons, tá ligado? Já vou logo avisando, esse vídeo tem cenas bem fortes e bem pesadas. Se você acha que o Escalote só faz hard trap, mano, você tá muito enganado. Antigamente ele fazia outros tipos de trap, e ele também fez um set bem da hora. Dá só um liga. Voltando a falar de alguns artistas do primeiro vídeo, nós temos o PAP, com a música e o filme, que é tão braba que virou até clipe, cara. Mais uma vez, vamos falar do rei dos Sad Boss, o XXX Tentacion. A música que eu coloquei dessa vez é só uma, e é a Tiff, que é uma música meio que sem refrão, tá ligado? Pra falar a verdade, ela não segue lá um tipo de sentido, mas ela é muito boa. Dá só um liga. Temos agora um cara que é meio que uma das grandes revelações do trap de 2019, pois bem no começo desse ano, tá geral ouvindo ele. Muita gente não curtiu a vibe dele, eu já curti muito, e a música dele que eu coloquei aqui é a Loner, que apesar de ser mais dançante, mais agitadinha do que algumas outras dessa lista, a letra dela é bem sede, mano. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, deixem seu like, se inscrevam no canal, ativam as notificações, me saem nas redes sociais, que tá aqui na descrição. E é isso aí, fiquem com Deus, fiquem na paz e até o próximo vídeo. Falou e obrigado.